Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Outbank. É, o meu cartão chegou, do meu irmão também chegou, quero fazer uma ilustração para vocês verem o cartão aqui. Acabou de chegar realmente e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o cartão Outbank chegou neste sábado, dia 4 de outubro, ou seja, quando eu fiz o primeiro vídeo até agora, foi o tempo que chegou o cartão. Foi muito rápido, muito fácil, ou seja, demorou 7 dias para chegar o cartão, quando eu fiz o vídeo e postaram o cartão para mim sem eu precisar de pedir. Fez a conta, abriu a conta rapidamente, o cartão já entra em processo de emissão. Veio neste envelope aqui, temos uma novidade para você, Alt, está vendo? Obrigado por vir para o Outbank, agora você tem a conta digital que te oferece um monte de vantagens. E aí eu estou com os dois cartões que eu quero falar para vocês aqui. Esse aqui é o cartão do meu irmão que ele pediu também, então deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o cartão que é o Outbank. Então vocês observam que ele tem aqui o nome, a bandeira Visa, conforme eu falei no vídeo número 1, o cartão é com chip, microchip, Alt.bank. Então esse é o cartão do meu irmão. Deixa eu mostrar o meu para vocês e atrás como que estão as informações. Então a frente do cartão é esta, que vocês estão vendo, está vendo? Olha que bonito, eu achei bonito o cartão. E atrás do cartão tem estas informações. Atrás do cartão vem escrito, precisa de uma ajuda, abra o chat no seu aplicativo ou o site www.altbank.co. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp para dúvidas. E fale conosco no 0800-500-9969, bandeira Visa Plus. Cartão emitido por CDT. Então está aí, diferente o cartão limão, é um limão, o Visa bem discreto aqui. E aí ele vem com a nova tecnologia, contactless por aproximação. E aqui atrás da tarja tem o meu nome, a validade e o código de segurança. Tá bom? Vamos juntos então desbloquear o cartão? Vamos lá. Então você vai abrir o seu aplicativo, o Outbank, conforme vocês estão vendo a tela do vídeo. Vocês observam que aparece, então, Olá Leandro Vieira, seu saldo é zero. Sua conta, seu cartão de débito, retirar dinheiro, depositar dinheiro, pagamentos e recargas e transferências, receber pagamento. Então este é o menu principal do seu aplicativo. Clicando em cima, onde está vendo, out.bank, no menu, você vai ver aí, ajuda, convidar amigos, termos de uso, política de privacidade, políticas de comissões. E também você pode tocar no QR Code para solicitar envio de dinheiro. Tá certo? Clicando, então, no cartão, seu cartão de débito, você vai observar, então, o menu, o meu cartão bloqueado, com essa corrente, um cadeado. Tá? O meu nome é Leandro Vieira. É assim que fica o cartão até você receber o cartão, tá? O seu cartão de débito está sendo emitido, aguarde alguns dias. Olha, gente, eu achei muito rápido, né? A emissão do cartão, o prazo de entrega do cartão foi muito rápido, sete dias. Eu vou clicar, então, em desbloquear o cartão, tá certo? E vai pedir para mim, insira o código de segurança de três dígitos, localizado na parte de trás do seu novo cartão. Então eu vou clicar no código de segurança do meu cartão, tá certo? E aparece a informação, parabéns, cartão desbloqueado. Leandro Vieira, está bem? Então, esta é a informação que vocês estão vendo aí do alt.bank. E aí, então, aparece Leandro Vieira, bloquear meu cartão, pressione para bloquear o seu cartão. Então eu posso bloquear ele. Desbloquear o PIN CVV, cedeu três tentativas. E comunicar perda roubo, o cartão será desativado, tá certo? Se eu clicar em PIN, a senha de quatro dígitos do seu cartão são os quatro primeiros dígitos de sua senha. Então eu clico aqui e vai abrir a mesma informação, tá? Se eu quiser bloquear o meu cartão, eu clico em bloquear, pressione para desbloquear. Bem, gente, no vídeo número um eu explico maiores detalhes sobre a nova conta digital alt.bank. Neste vídeo eu quis mostrar para vocês que o cartão já chegou com a tecnologia contactless e pela bandeira Visa. O que chama a atenção é que a Visa vem participando de várias fintechs e ainda vem emitindo seus cartões Visa com a tecnologia por aproximação. Isso mostra que a Visa está bem acordada ao mercado. Sempre temos notas aqui no canal pela Visa, né? A assessoria da imprensa da Visa manda sempre notas para o canal e a gente está sempre mostrando para vocês as novidades que vêm acontecendo no mundo de cartões e bancos e contas digitais. Neste caso, o Alt.bank tem aí um dos cartões na modalidade débito para você usar dentro do aplicativo junto ao Alt.bank, né? E você pode comprar em lojas físicas utilizando o saldo da sua conta, tá? É um aplicativo, você viu, que tem aí a aparência dele bem moderna com várias opções dentro do aplicativo, conforme eu mostrei para vocês. No vídeo um tem mais informações ainda. E para você abrir a conta no Alt.bank, a conta é totalmente grátis. O cartão é emitido também sem nenhuma tarifa. É grátis também. A conta, ela é 100% gratuita, senuidade. O cartão vai para a sua casa, você não paga nada por isso. Para você abrir a conta Alt.bank, o link fica embaixo desse vídeo, tá? E aí você clica, abre a conta, rapidamente o cartão, o meu chegou em 7 dias. Foi o prazo da chegada do meu cartão, do meu irmão também. Ele abriu no mesmo dia que eu, mas chegou junto o meu e o dele. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Um abraço, meu amigo Rafael Levy. Eu não posso deixar de mandar um abraço para ele, porque ele foi um dos primeiros a abrir a conta do Alt.bank. Parabéns aí, Rafael Levy. Para o Eder Vieira, meu irmão também, que abriu a conta do Alt.bank. O pessoal aí de Carapicuíba, grande São Paulo, um grande abraço. Adelino Fernandes de Osasco. Eu estive aí em Osasco, visitando os bancos aí. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!